Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e na nossa última videoaula, vocês puderam acompanhar aí o passo a passo da produção dessa caixa. E nós estamos produzindo também os tamanhos menores. E eu perguntei pra vocês se vocês queriam aí que eu fizesse o passo a passo dessa meia pérola. E muitos, mas muitos dos inscritos pediram que sim, que eu mostrasse em videoaula como fazer essa pedraria que é super fácil. E vocês vão ver aí nessa videoaula que nós vamos começar agora mesmo. Por isso, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique aí ligado nas nossas videoaulas e em todas as dicas. Nós temos videoaula quase todo dia. Então, vamos começar a videoaula de hoje. Pra fazer essa pedraria, vocês vão precisar de meia pérola, como essa. A numeração dela é o tamanho número 12, ok? Vocês vão precisar também de strass dourado. Esse strass vende no metro. É o menor que tem, ok, pessoal? Douradinho. Na verdade, pode ser dourado ou prata. Aí vai do seu gosto, ou aquilo que vai combinar com a peça que você está produzindo. Vai precisar de pincel fininho e cola branca da marca Cascores. E também um tecido de retalho, como esse meu. Esse tecido aqui eu passei termolina, secou. Então, isso aqui é sobra, tá, pessoal? Eu faço esse tipo de pedraria com sobra de tecido. Então, o que vocês precisam fazer? Primeiro, pega um pouco aqui de cola. E vai passar... Nesse tecido. Uma boa quantidade, sim. Vai pegar aí a sua pérola, número 12, meia pérola. A cor dessa pérola é pérola mesmo, tá? E vai deixar aí cerca de 10 minutinhos colando. Foi isso que eu fiz com essas duas aqui. Então, elas já estão bem secas. Depois que elas estiverem bem secas, eu vou medir aqui com vocês. Pra vocês... Poderem ver como que eu faço. Ó. Vem trazendo o strass aqui. Até vocês veem... Que já deu certo na circunferência inteira, tá? Assim, olha, desse jeito. Então, aqui, vocês vão ter que cortar aqui, né? Maravilha. Então, já vou cortar aqui. Esse strass, eu sei que vai ser o primeiro. E eu vou precisar medir também o segundo strass. Então, eu arrumo bem certinho. Pessoal, eu só faço isso na primeira, tá? Nos demais, eu meço pelo próprio strass. Eu não fico fazendo isso aqui pérola por pérola, não. Porque senão demora muito. Então, ó. Coloquei. Agora, ele não vai ficar tão certinho, porque não tá colado ainda. Mas já deu pra ver que tá certinho. Agora, eu venho aí com o segundo strass. E meço aqui por fora. Dessa maneira. Tem que ter paciência mesmo, porque como eu esbarrei, vocês viram? Eles são tudo do lugar. Isso acontece mesmo. Artesanato. Pra gente trabalhar com artesanato, nós temos que ter paciência mesmo. Pronto. Ajeita. Eu sei que pra dar certo, então, eu vou ter que cortar aqui, olha. Agora, pros demais, pras demais pérolas, o que que eu faço? Estico o strass dessa maneira. Aqui, vamos fazer três. Um, eu já medi, cortei. Agora, nós vamos cortar outros dois, pras outras duas meias pérolas que já estão ali colando. Então, ó, aqui, já deu mais um. Porque aí, já facilita, né? O trabalho dá, na primeira vez, pra medir ali o tamanho da nossa meia pérola certinho. Depois, é só vocês irem colocando assim, ó, um paralelo ao outro, bem certinho. Pra vocês cortarem. Tudo igualzinho, tá? Ó, então, eu sei que eu encosto aqui. E venho até aqui. Pronto. Os strass menores já estão cortados. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o strass maior. Estico, coloco esse aqui do lado. Que eu sei que é aqui. E vamos cortar mais um, tá? Não tem segredo essa parte, né? Pronto. Já estamos com os nossos strass cortados. Então, agora, nós vamos começar por essas duas aqui, que já estão secas, porque eu colei, né, bem antes de começar a videoaula, já pra facilitar aqui pra gente. Então, eu vou passar a cola aqui, cerca de um centímetro ao redor todo da pedraria. E vou esperar cerca de um minuto e meio. Aqui, mostra bem de pertinho, por favor, filha, pra eles poderem ver. Vocês estão vendo? Cerca de um centímetro de cola aqui, aqui também. Depois que eu passei, eu esperei um minutinho e meio. E agora sim, nós vamos colar o nosso strass. Pegando o primeiro aqui, o nosso strass menor. Vamos colar. Vamos pegar aí uma pinça também, porque a pinça ajuda bem nessa hora. Vamos arrumando o strass aqui. Desse jeito, respeitando a circunferência da nossa meia pérola. Pronto. Coloquei o strass menor. Agora, eu já pego o meu strass maior, né, que eu deixei cortadinho. Junto o máximo possível, pra vocês conseguirem, já traz pra cá mais juntinho, tá? Mas se não, também, vocês podem arrumar aqui na hora. Sempre coloca... Liga aqui as duas pontinhas do strass, né? E depois já vem fechando aqui, e colando, acertando. O importante é que fique bem redondinho. Não pode, de jeito nenhum, ficar torto, senão vai ficar feio a sua pedraria, tá? Então, nessa hora, tem que caprichar. Deixa bem redondinho, o espaço entre os strass, né? Bem igualadinho, eu digo espaço, esse espaço aqui que tem entre os strass, vocês estão vendo? Dessa tirinha dourada? A mesma coisa aqui. Olha. Tem que ir acertando até vocês verem. Que tá bem certinho, assim como a minha. Olha que lindo. Gente, é muito fácil, é muito fácil de fazer. Comentem aí o que vocês estão achando. Me falem. É fácil, não é? Agora, vamos lá fazer a segunda. Pra vocês verem mais uma vez. Antes, eu comprava todas as pedrarias aqui, pra colocar nas caixas, né? Da Rara Lembranças. Mas, pessoal, um ano e meio de pandemia, não estava... Quando as lojas não estavam fechadas, a gente não encontrava, porque tava em falta. Então, tava bem complicada essa questão de pedraria. Aí, eu precisei começar a ser criativa, procurar meios de produzir as nossas próprias meias pérolas, as nossas próprias pedrarias. Para que pudéssemos continuar aí produzindo, sem depender tanto de lojas ou envios. Então, por isso, nós começamos a procurar meios de fazer as pedrarias. E hoje, eu estou aí compartilhando com vocês os nossos modelos, né? Aquilo que nós começamos a produzir aqui na Rara Lembranças. Para que, assim, vocês tenham a autonomia também de conseguir produzir as próprias pedrarias de vocês. Isso é muito importante. Tá vendo? Vai arrumando. Deixa bem redondinho, bem bonito, bem caprichado. E agora, nós vamos esperar secar. Nós vamos ter que esperar aí cerca de 15 minutinhos, até tá bem sequinho aqui, pra darmos continuidade. Vamos cortar e colar ali no nosso laço. Esperei os 15 minutinhos. Ela não está totalmente seca, mas já é o suficiente pra podermos cortar aqui a lateral dela, tá? Então, cortei aqui o tecido, né? Agora, nós vamos cortar rente. Bem rente. Pega uma tesoura aí, amolada. E corta bem rente, desse jeito. Pessoal, olha que linda que fica. Linda, 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 né? É super fácil de fazer. Agora, eu ainda sempre dou mais uma apertadinha assim. E olha como ficou. Ela ainda vai terminar de secar, tá? Eu nunca colo assim que eu acabo de fazer. Eu ainda vou deixar aí ela secando cerca de uma hora, mais ou menos, pra depois colar nos laços. Mas, já deu pra vocês verem como é bem facinho pra fazer. Não tem segredo. É mais paciência mesmo. Porque tudo que é muito pequeno, como o strass, pra arrumar assim, vocês têm que ter paciência, né? Mas, vale a pena, ó. E, às vezes, quando a gente só... Quando a gente corta, ela dá uma soltadinha, porque ainda não tá totalmente colado. Vocês viram? Mas, aí, é só apertar desse jeito que ela cola novamente, tá? Então, aqui, eu vou deixar essas duas que nós acabamos de fazer. Porque elas têm que ficar ali mais uma hora pra secar totalmente, pra não soltar o strass nem nada. Esse aqui, eu já tinha feito anteriormente, fiz ontem, na verdade. Então, agora, eu vou colar no laço, usando a cola branca cascores, ok, pessoal? Sempre pedraria. É bom usar a cola branca que eu utilizo aqui, que eu passo pra vocês, porque depois não vai soltar. Então, ó. Passa a cola aqui atrás, em tudo. Não deixa faltar cola em lugar nenhum. Pronto. Passei a cola em tudinho, como vocês podem ver. Agora, eu vou colar no laço. Aqui, eu já deixei a caixa pronta, o laço também. Pra vocês que ainda não assistiram como revestir, como fazer o laço chanel duplo, ou fazer esse detalhe, eu vou deixar o link da videoaula aí na descrição, pra que vocês possam ver, ok? Então, ó. Agora, é só vir aqui, colar a nossa fita. Deixa eu tirar aqui. Acerta bem. Deixa eu limpar aqui a lateral. Pra ficar bem certinho, bem bonitinho. Deixa eu ver se tá no meio certo. Tá no meio certinho. Aí, vocês dão uma leve apertadinha, desse jeito, e olha que lindo que fica. Agora, é só esperar secar. Cerca de mais ou menos uma hora, vai estar bem sequinho. E é isso, pessoal. Lindo. Super delicado. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi uma videoaula rapidinha, uma videoaula breve, porém, com dica maravilhosa, né? Dica de ouro, gente. Porque fazer uma pedraria dessa, que fica super baratinho, e agregando tanta beleza, assim, na caixa, vale a pena. Então, já deixa o seu like, deixa os seus comentários aí, e nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Um beijo grande pra todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau!